Salve comunidade de boas! Nesse vídeo a gente vai criar um componente genericão, um componente que a gente consegue reutilizar ele em vários contextos diferentes. Ele pode ser a representação de um formulário, de um modal e por aí vai. Então, partiu! O resultado atual do nosso projeto está nesse rolê aqui. E no final desse vídeo você vai ter esse resultado aqui. Antes de partir já criando todo o componente genericão, eu só quero remover ali o nosso title que está sendo criado só com CSS e manter só o que a gente criou com o style de component da aula anterior e já deixar o conteúdo também ali do signup. Então, bora fazer esse rolê aqui. Então, aqui nós temos o title S, repara, que é esse rolê novo, que é esse que eu quero manter, e o title padrão. Se a gente abrir aqui no navegador, deixa eu abrir aqui legal, a gente tem o coiso, que é o do CSS e o style de component, que aí é do style de component mesmo. Então, vamos pegar e remover aqui primeiro do nosso app. Do nosso app eu quero remover o coiso. Vou remover o coiso aqui, legalzão. Vou remover o import aqui de cima. E já que a gente remover o import e remover o coiso, eu posso apagar tudo. Dou um delete aqui na felicidade. Está tudo tranquilo e feliz. Vou salvar, pronto. Ali a gente tem o title S. Esse title S aqui é o que a gente quer manter. Só que vou dar uma refatorada. Esse S não faz sentido. Só fez sentido na explicação da aula anterior, que era para a gente ter uma referência diferente do title por default, que a gente já tinha criado. Vou tirar também aqui da pasta, esse S como sufixo. Vou salvar. Aí ele vai falar assim, ah, quer que atualiza o próprio passcode? Quer que atualiza todos os imports que você já tem? Quero, né? Facilita, né? Todos os imports que estavam com a pasta title S, agora vai ser trocado só para title. Manda ver. Arruma isso aí. Aí aqui no app, repara que já ficou uma bolinha ali para a gente poder salvar, porque ele realmente mudou. Ele muda só o nome da pasta. Ele não muda o nome do arquivo do import. Então, a gente tem que fazer isso manualmente. Vou pegar aqui e tirar esse S. Ah, poderia ter feito dessa maneira. Dou um duplo clique, deixo selecionado a palavra e dou o CTRL D. Aí seleciona palavras iguais. E aí eu consigo andar aqui com o direcional e apagar o que eu quero, de forma mais rápida, né? E dá um ESC para sair desse estado. Aí volta o cursor normal andando só numa linha, não em várias linhas ou várias colunas e tudo mais. Então, vou salvar. Tudo feliz. E já quero também colocar o conteúdo aqui, ó. Que está aqui, ó, Sign Up e Login. É só clicar aqui no Sign Up e Login. E aqui do lado direito tem o Content. Eu vou dar um Copy, ó. Que aí eu não preciso ficar escrevendo. É muito mais feliz, muito mais tranquilo mesmo. Bem mais ágil. Então, vou dar um CTRL V aqui da felicidade, ó. Salvou. Voltar no navegador ali e dar um Refresh. Na verdade, não precisa, né? O próprio React já dá Refresh. Infelizmente, a gente perdeu a cor de fundo. Mas aquela cor de fundo está definida de uma forma temporária. Mas já está funcionando legal. Nosso objetivo está cumprido. Agora, a gente vai aprender a criar um CSS global para colocar a nossa cor de fundo ali. Voltar a nossa cor de fundo que estava relacionada ao título criado com o CSS de uma forma bem errada. Beleza? Então, partiu aprender como a gente cria um CSS global usando o Styling Component. Então, aqui dentro do seu SIC, você vai clicar com o botão direito, New File, e vai criar uma pasta chamada Styles. Dentro dessa pasta Styles, você vai criar uma pasta chamada Elements. E dentro dessa pasta Elements, você vai criar um arquivo chamado Base.js. Esse Base.js vai ter um seletor meio que um CSS global, que é o que a gente quer é isso, né? Body, aqui, abre bigode, fecha bigode. Coloca aqui o background, traço color, dois pontos. E aplica a cor aqui que está no nosso Figma. Vou pegar aqui o roxo, o maroto, que está no nosso Figma. Que está ali de cor de fundo. Então, lasanha, ctrl-v, ponto e vírgula. E salva. E aí, CSS. Só que o jeito que a gente viu que funciona o Styling Component, eu tenho que criar um componente. Aí, tem um componente maroto, que é para CSS global. Então, eu vou realizar o import aqui do nosso Styling Component, ponto e vírgula. E aqui dentro desses bigodes aqui do import, você vai procurar uma parada chamada Create Global Style. Esse Create Global Style faz o que exatamente está falando. Cria um CSS global. Então, eu vou criar um const aqui, chamado Base, para seguir o padrão aqui do nome do arquivo. E vou dar igual Create Global Style. Abre crase, fecha crase. Dentro das crases, a gente coloca esse CSS que a gente acabou de deixar aqui na linha 6 até a linha 8, que é a do Body. Se atenta ao seguinte, tudo que vai ter essa pasta Elements aqui, vai ser sempre um CSS atrelado diretamente à tag. Então, você pode ter um outro arquivo aqui que vai ter todos os padrões para H1. Então, você pode ter um arquivo só de title, onde você tem H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 e por aí vai. Beleza? Então, você atenta nesse detalhe especificamente. Top. Vou salvar aqui, vou apagar e vou dar o Export Default do Base e estamos na felicidade. Agora, a gente só precisa usar, né? Porque se a gente voltar aqui no navegador, não está funcionando ainda. Então, para usar, a gente usa isso onde? Antes de carregar a nossa aplicação. Então, na nossa Index. A gente tem aqui a execução do nosso app. Eu quero, antes de carregar o app, carregar o nosso Base para definir já a cor de fundo ali na felicidade. Então, só para seguir um padrão do import, aqui eu vou realizar o import do nosso Base, aqui na linha 4, dentro da Index.js, que está dentro de barra ponto styles barra elements barra Base, na felicidade. E aqui, antes de carregar o nosso app, eu vou carregar exatamente o componente chamado Base. E olha que interessante, o Stylet Component acaba criando um componente para a gente com esse Create Global Style. Aparentemente, a gente acha que isso aqui é um componente padrão igual ao app, só que na verdade é só um componente com CSS de forma global. Isso é bem interessante. E já está funcionando, está feliz. Já que a gente aprendeu a criar esse componente global, bora criar outro componente global, que é o Reset CSS, que tira os comportamentos padrão do navegador, que tem diferença entre eles, Chrome, Firefox, Safari, Edge, EA e por aí vai. E define um único, Brave e outros como Opera. Cada um aplica uma fonte, um color, uma margem, um padding para cada uma das tags. Isso atrapalha muito. O Reset ajuda nisso. Então, o que a gente vai fazer aqui, dentro da pasta Elements, mentira, da pasta Styles, a gente vai criar uma outra pasta chamada Generic. E aí, como diz, é algo genérico. E eu vou criar dentro dessa Generic uma parada chamada Reset.css. Vou dar um Enter. Dentro dessa Reset.css, a gente vai importar também uma parada global. Então, eu vou deixar aqui, Stylet Components. Opa, só criei .css, né? Deixa eu dar um rename aqui, que é .js. Agora sim. Agora eu vou dar um ctrl barra de espaço, para dar uma ajudada aqui no autocomplete. E vou importar também o Create Global Style. E aqui dentro, eu vou criar uma const, como a gente fez ali no base. E vou trazer o Create Global Style. Abre crase, fecha crase, ponto e vírgula. E não pode esquecer aqui do Export Default. A gente peça esse Reset para frente. Aqui dentro, o que eu vou criar é pegar um Reset chamado... De um cara chamado Eric Mayer. Eu acho que... É Mayer. Acho que é Mayer. Deixa eu ver aqui. Reset CSS. Não é com A, é com E. Acho que se pronuncia Eric Mayer. Vou copiar esse rolê todo aqui, que é esse Reset maroto. Ctrl C. Volto ali no nosso código e dou um Ctrl V aqui. É um Reset bem simples aqui. São só seletores de tag, está vendo? Bem feliz que ele está definindo comportamentos padrões para todas as tags. Qualquer coisa que você precisar alterar, vai alterando aqui no Reset. Esse Reset é bem simples mesmo e talvez sim você sinta a necessidade de colocar uma coisinha a mais. Se a gente sentir essa necessidade durante o projeto, a gente vai colocando sem problema nenhum. Vai na felicidade de boas. Então está top. O que mais que a gente precisa aqui? Ah, precisa aplicar esse Reset. Vamos aplicar o Reset marotamente. Vamos ver o que acontece no nosso layout. Vou chegar aqui na Index e vou importar o Reset. É interessante o Reset ser importado antes de sair do nosso Base, porque ele vai remover comportamentos padrões do browser. E aí se você deixar depois, ele pode remover também os comportamentos padrões que estão dentro do Base. Então não é interessante isso. Isso a gente não quer. Styles barra generic, perdão. Barra o nosso Reset. E a gente aplica aqui também antes do nosso Base. Aí, agora sim. A gente salva, volta o navegador e dá um... Nem precisou dar um Refresh, já foi, né? Olha que interessante. Você viu que sumiu a margem ali no topo? Porque aquela margem estava sendo aplicada pelo próprio navegador. Isso é muito bom que agora a gente tem controle total e tem uma garantia que vai funcionar igual em todos os browsers. Uma garantia que eu peguei pesado. Mais certeza disso. Agora a gente vai criar a nossa caixa, o nosso box, o nosso componente genericão. Que é exatamente esse daqui, né? Que a gente tem aqui embaixo ele, dentro do login. Mas a gente tem ele aqui de forma isolada. Então eu vou aplicar exatamente esse componente aqui esperado. Para fazer isso, a gente tem que criar primeiro a pasta do nosso componente. Então eu vou criar essa pasta, chamado box, e vou criar o index.js. Dentro, a gente vai colocar o nosso Styled Components. Então eu vou chamar Styled e vou chamar aqui o Styled Components na felicidade. Vou criar uma constante chamada box igual a Styled. E aí eu vou criar ele de forma genérica, como se fosse uma div, né? Porque esse componente vai ser usado em vários contextos. Ora ele vai ser um form, ora ele pode ser um modal. E aí a gente pode variar essa tag e mudar essa tag. Eu vou mostrar um pouco mais para frente como a gente faz isso. Então eu vou dar o Export Default aqui também. Não pode esquecer, né? Senão a gente não vai conseguir usar esse componente, que é o nosso box. Pronto. Na felicidade. Chegou a hora de aplicar bastante CSS. Então aqui dentro do nosso Styled Components, na verdade da div aqui, nosso Styled Components de fato, eu vou pegar todo esse CSS maroto e começar a aplicar e ver o resultado aqui no navegador. Mas para ver o resultado do navegador, eu tenho que aplicar ele no nosso app. Então eu já vou aplicar embaixo aqui do nosso title. Eu vou chamar o nosso box, vou apertar Ctrl Barra de Espaço para realizar o import de forma automática. E já vou fechar aqui o nosso componente. Se eu for até o navegador, nada acontece. Botão direito, Inspecionar Elemento, a gente até consegue ver que ele está ali dentro da div. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui, para você conseguir enxergar legal. Dentro da div, a gente tem uma div que genera icona. Mas ela não tem tamanho, ela não tem cor, ela não tem nada aí, né? Então vamos aplicar algumas coisas para ela. A primeira coisa que eu quero aplicar é uma largura e uma altura base. Em cima dessa largura e altura base, eu também quero aplicar uma cor de fundo. Então aqui dentro do nosso index, do nosso box, eu vou aplicar o If aqui. Vou colocar uma largura de 300 mais uma altura de 300. E vou dar um Ctrl Barra de Espaço e um Enter. Opa, não funcionou. Não tem problema. Escreve assim, 300px e um Rate de 300px. Agora sim. E um Background. Eu já vou aplicar o Background esperado mesmo. Então Background, traço Color, dois pontos. Deixa eu voltar ali no navegador, olhar aqui no Figma, ver esse rolê. E a gente pode pegar a nossa cor de fundo aqui. Essa daqui é a cor de fundo? Deixa eu ver. É essa mesmo, ó. Então é E1, 1E, 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 1E. Acho que é isso, né? Lasanha aqui. E a gente aplica a nossa cor de fundo na felicidade, ó. Ponto e vírgula. Salvou. Volta lá no navegador e dá um refresh, ó. Nós já temos o quadrado aqui na felicidade, ó. Beleza? Não está ainda com a borda, tudo que a gente precisa. Não está com a sombra. Então vamos aplicando cada uma das coisas que a gente vai precisando. Primeira coisa que eu quero aplicar, segunda coisa, perdão, é a borda agora. Então eu vou aplicar a borda. De quanto essa borda, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso Figma. Ele já fala aqui pra gente que a borda é de 5PX e é branca. A versão sólida. Então 5PX, solid e brancão. Pronto. Salvou. Volta ali no navegador. E a gente consegue ver a borda na felicidade. A outra coisa é essa sombra, né? A sombra já tem aqui um Box Shadow. É só copiar esse Box Shadow, Ctrl C, volta no navegador e dá um Ctrl V aqui na felicidade também. Vamos voltar aqui no Pardel Labs. Olha lá, já fez a sombra também. O que mais está faltando? Deixa eu ver se falta mais algum detalhe, né? Aparentemente não. É isso mesmo. Finalizamos o CSS do componente aí, ó. São poucas linhas, mas já dá um resultado bem legal na tela, né? A gente já agora tem realmente essa caixa genérica. Beleza, mas como eu comentei lá no começo do vídeo, é um componente genericão que eu quero usar como um form nesse momento. Porque é o nosso form de login. Como é que a gente faz isso? Vamos voltar aqui e criar um componente específico para o form de login. Então eu vou clicar no botão direito aqui dentro de components, new file e vou criar aqui um form sign up, né? Sign up login? Sign up login. Sign up login, ó. Só para ficar mais claro. E a gente coloca aqui index.js. Aí está legal, ó. Então, nesse sign up login, eu vou ter que usar aquele componente que a gente acabou de ver e criar. Como é que eu faço isso, né? Eu vou usar e vou criar um form. Olha que louco. Olha que da hora. Ainda com o styled component, a gente consegue aqui importar o styled, ó. From. Aí a gente coloca aqui o styled component, ponto e vírgula. Vou criar uma const e vou adicionar aqui o nosso form sign up login igual ao styled. E a gente faria um form assim, na felicidade, sem problema nenhum. Só que agora eu quero usar o CSS que está dentro do box. Aí você fala assim, ah, de boa, né? Ponto e vírgula aqui. Deixa o export aí. E a gente só copia e cola. Não é uma má ideia. Funciona. Tudo bem, né? Ou seja, eu cheguei realmente a dar o ctrl-c aqui. Ctrl-v. Vai funcionar na felicidade. Só uma vez está bom, né? E se eu realmente utilizar, né? Vou trocar aqui o box pelo form login, ó. Form sign up login. Já fez o import ali para a gente. E vou apagar na linha 2 aqui o nosso box. Se realmente fizer isso, continua funcionando. Só que aí eu não estou reaproveitando, na verdade. Não criei um componente genericão. Eu só deixei um CSS separado que eu dei o ctrl-c e ctrl-v. Esse ctrl-c e ctrl-v pode ser feito de uma forma muito mais inteligente. Reaproveitando realmente esse box. Olha que legal. Você pode chegar aqui e fazer isso, ó. Em vez de você declarar o form aqui, você apaga o form. Abre, fecha parênteses e passa aqui dentro um componente. Um componente com styled. Criado com styled component. Isso daqui já vai fazer funcionar legal, ó. Opa, esqueci de realizar o import aqui dentro do arquivo do form sign up login. Então, vou dar um ctrl-barra de espaço e vou realizar o import. Vou salvar, botar o navegador e está funcionando. Mas ainda assim, beleza. Agora a gente tem um nome bonito. Só que isso é uma div. Não é um formulário. Eu tenho que definir isso como um formulário, uma tag de formulário. Como é que a gente faz isso? A gente consegue passar atributos aqui e um atributo chamado as. As é tipo como um formulário. Como é que a gente faz isso? Dentro aqui do styled component, você vai fazer isso, ó. .attr, que é de atributos. E dentro dessa função, você vai passar um abre-bigode, fecha-bigode. Um objeto JSON. E a chave desse objeto vai ser S. E para esse S, você vai passar a tag que você quer transformar esse box. Então, eu consigo transformar aqui, ó. Para um form na felicidade. Volto ali no navegador, ó. Dou um refresh, botão direito, inspecionar elemento. E agora a gente consegue ver que virou um formulário mesmo. Então, disso eu consigo transformar em qualquer tag. Por isso que ele é um componente genericão. Eu consigo aproveitar ele de qualquer maneira. Deixar ele como uma própria div ou como qualquer outra coisa. E além disso, eu consigo mudar dimensões. Por exemplo, a gente definiu que a dimensão padrão aqui é exatamente lá 300 por 300. Mas o nosso formulário não tem essa dimensão, ó. Se a gente olhar aqui embaixo, vamos ver quanto que é a dimensão dele, ó. Vou clicar aqui e a largura e a altura que ele tem definida, ó. Deixa eu pegar aqui legal. Deixa eu ver se eu consegui pegar o componente certo. Peguei aqui, ó. Aqui em cima. 600 por 420. Então, eu vou definir exatamente isso. Aí, eu não preciso definir no componente genericão. Eu posso definir no componente específico. É para esse formulário que tem essa largura e altura. Não é para o genérico. O genérico tem uma largura e altura padrão. Só definida. Mas quando eu vou usar ele, eu defino as larguras que eu quero. E eu consigo definir aqui, ó. O idf. De 600. Px. Opa. Sem querer eu coloquei uma aspas aqui. Deixa eu tirar essa aspas marota. Ponto e vírgula. E uma altura de 420. E é isso. Essa é a beleza por trás do componente genericão. Porque eu consigo usar o que eu preciso dele e mudar o que eu quero. Então, ele é bem mais escalável. Muito mais feliz. Bem mais interessante. E agora sim. A gente tem um componente com as propriedades que a gente precisa. Com o que a gente quiser mudar aqui. E a gente consegue evoluir esse componente para o que a gente precisar. Agora, eu quero fazer junto com você, para deixar a coisa um pouco mais feliz. Posicionar o nosso formulário no centro. E o sign up também. Da mesma forma que está aqui no layout, está vendo? Só que o nosso resultado não está tão interessante, né? A gente está um pouquinho mais feio ali. Não está como a gente gostaria. Então, o que eu vou fazer aí com você nesse rolê? Eu vou pegar ali o nosso componente. Aqui é onde tem o app. E vou criar um wrapper. Vou criar algo que envolva tudo. Eu vou chamar isso de main. É um componente novo. Então, eu vou criar um componente que vai ser outro componente genericão. Que eu vou poder usar em várias telas. Então, eu vou chamar aqui de main. E vou criar a index.js dele. Dentro, eu vou criar aí o nosso styled component. Então, o nosso styled maroto. Importar o styled component, ponto e vírgula. Criar uma constante. Chamada main aqui, igual styled. Opa. Styled ponto. O nosso... Ah, eu vou chamar com uma tag chamada main mesmo. Existe essa tag. Não vou usar sem semântica aí, né? Vou usar o threadiv maroto. Vou dar um export default. E vou chamar aqui de main. Opa. Só que é main com M maiúsculo. Pronto. Agora sim está feliz. Vamos aplicar essa main agora aqui no nosso app. Então, aqui em vez de ser um fragment, a gente vai colocar uma main. Que vai envolver tudo. E a gente fecha essa main aqui na linha 11. Salvou. Não pode esquecer de realizar o import, né? Contra o barra de espaço. E realiza o import de forma automática. Agora sim. Vamos ver se o navegador muda alguma coisa. Aparentemente nada. Mas se você clicar com o botão direito e inspecionar o elemento, você vai enxergar uma main aqui que está envolvendo tudo. Tanto o H1 quanto o form. Está top. Está bem feliz. Para posicionar, eu vou usar aí uma coisa chamada display flex no CSS. Então, eu vou chegar aqui e adicionar um display flex. E vamos ver o resultado que vai acontecer. Primeira coisa que fica tudo na mesma linha. E na verdade, eu quero que volte a ficar um debaixo do outro. Então, eu tenho que mudar uma parada chamada flex direction. Que o padrão dela é row. Então, aqui a gente tem como row. Esse é o padrão. Mas eu não quero em row, que é o resultado atual. Eu quero em column. Então, eu vou mudar aqui para column. Mudando para column, vai voltar um debaixo do outro, mas não está centralizado. Agora, eu quero centralizar todo esse conteúdo no sentido vertical e também no sentido horizontal. Como eu mudei o row, eu vou para alinhar as coisas no sentido... O flex direction, perdão. Para alinhar as coisas no sentido horizontal, eu chamo uma parada chamada... Align Items. E deixo aqui como center. Aí, já centralizou no sentido horizontal. Para centralizar no sentido vertical, a gente vai usar uma outra parada chamada justify content. E vou colocar aqui como center também. Ah, aí é uma coisa bem interessante. Caiu no bug legal. Que eu acabei esquecendo aqui na minha mente. Não centralizou por quê? Na verdade, está centralizado. Você não está enxergando. Juro para você. Botão direito e pressionar elementos. Se a gente parar o mouse em cima da main, repara que a altura do main é exatamente essa área em destaque. Essa área tipo com... Meio azulada, que está com a transparência do fundo e tudo mais. Então, centralizou dentro dessa caixa. Que é a caixa dela. Porque a caixa não está ocupando toda a tela. Esse é o problema. Então, tem que fazer com que eu ocupe toda a tela. Para ocupar toda a tela, tem uma propriedade chamada aqui de rate. Para definir a altura. Isso aí você já conhecia. E para pegar a tela sem VH. VH é de viewport rate. Está pegando toda a altura do navegador. Sem contar com scroll. Se tiver scroll, ela desconsidera. Agora sim, você repara que o main está ocupando a tela toda. E aí, a gente consegue o resultado esperado. Top. Só está faltando colocar um respiro aqui. Entre o título e realmente o formulário. Vamos ver quanto é esse respiro e já aplicar legal aqui. Se a gente parar o mouse aqui, a gente consegue ver que é 20. Então, eu vou aplicar esse respiro no próprio título. Então, eu vou voltar ali no nosso title. Chegar aqui e aplicar uma margem na parte inferior. Bottom. De 20px. E salvar. Vou dar um refresh aqui no navegador. E aí sim, a gente tem o resultado esperado. Repara que está bem igual mesmo. Aí você fala assim, está responsivo? Está um pouco responsivo já. Não está muito responsivo. Tem algum. A gente atende até esse tamanho de tela. Mas falta fazer por telas pequenas. Que isso a gente já faz no futuro próximo. Nos próximos vídeos. Mas já está bem interessante. Está muito melhor do que a gente começou no nosso vídeo. E aprendemos muita coisa aqui. Muita coisa mesmo. A gente aprendeu como faz o componente genérico. A gente aprendeu o reset CSS. A gente aprendeu o element. Aprendeu N coisas. Bastante coisa mesmo. Mas eu acho que a cereja do bolo está aqui. Realmente eu gostei. Gosto muito dessa parte. O box. E no form. A gente reutilizando o box aqui. E mudando a tag desse box. Porque a padrão é div. A gente está mudando especificamente para formulário. Isso é genial. Isso é muito legal com o style de componente. Muito mais simples fazer do que com CSS. Teria um monte de classe. Um monte de coisa. Um monte de... É bem mais complicado. Teria que ter uma arquitetura do CSS gigantesca. Para ficar fácil de dar manutenção. Aqui é um jeito muito mais simples. E muito mais feliz. E esse é o conteúdo desse vídeo. Ficamos por aqui na felicidade. Se você gostou bastante do conteúdo. Não esquece de compartilhar. É bem importante. E também compartilhe o seu conhecimento. Entra no Discord da Colab Code. Está aí embaixo do like. Para você. Entra lá. Troca ideia com a comunidade. Tenta ajudar outras pessoas. Com pouco conhecimento que você tem. Ou muito conhecimento que você tem. É muito importante. Valeu. Obrigado pela postura. Por ter se mantido até o final do vídeo. E até uma próxima. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.